Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Para você não ficar de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Hoje eu vou te falar dos benefícios poderosos do chá da folha de pitanga para a sua saúde. Fruta típica do Brasil, a pitanga destaca não só pelo seu sabor e aroma delicioso, mas também por suas propriedades nutricionais. O seu aroma é aproveitado na indústria de cosméticos na produção de xampus, sabonetes, óleos corporais e perfumes, mas a pitanga é muito mais do que uma fruta gostosa e cheirosa. A presença de diversas vitaminas e minerais, bem como de compostos antioxidantes, confere à pitanga a capacidade de aliviar os sintomas gastrointertinais, alguns problemas respiratórios e também a fortalecer o sistema imunológico. As folhas da pitanga têm uma substância chamada pitanguina, que é muito utilizada em tratamentos caseiros. Além de ser ótima para quem tem diabetes, é calmante, diurética e ajuda a melhorar a febre, as doenças de estômago, a hipertensão, a obesidade, o reumatismo, a bronquite e a doença do coração. A pitanga é rica em vitaminas e tem o dobro do licopeno, uma substância que combate o envelhecimento precoce e até o câncer. É grande a lista de benefícios da pitanga para a nossa saúde. Os principais usos tradicionais da planta, como todo o fruto, são para melhorar o sistema da gripe, por meio do estímulo ao sistema imunológico. Para aliviar problemas estomacais, também é muito usada para reduzir a pressão arterial. Também há relato de que a folha da pitanga tem propriedades que ajudam a tratar edemas, infecções oculares, colesterol alto, diabetes e até micoz. Em alguns estados do Brasil, é comum encontrar repelentes produzidos à base de pitanga. Confira agora alguns de seus benefícios. Para o funcionamento dos pulmões, controle da diabetes, poder anti-inflamatório, combate ao câncer, tem suporte à função imunológica, melhora a saúde gastrointestinal, aumenta sua energia, para a manutenção da pressão arterial, para melhorar o sono, para a prevenção contra o envelhecimento precoce, para manter pele e cabelo saudáveis. Também há quem acredite que a pitanga pode ajudar a manter a saúde óssea e a prevenir contra a distrofia muscular, devido ao alto teor de vitamina A na fruta. Por fim, o chá da pitanga parece ter um efeito relaxante, que pode ajudar a lidar com problemas da atualidade, como a ansiedade e também o estresse. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar um joinha neste vídeo e também não esqueça de se inscrever no nosso canal.